Olá, sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. No vídeo de hoje eu vou testar este produto da Truss, Brush Keratin Thermal Activated. Ele tem efeito condicionador, queratina, colágeno, aminoácidos, proporciona força e resistência. Vem com 250 ml. Sem enxágue, levin, tratamento térmico de reconstrução e condicionamento. Modo de utilizar, aplique sobre o cabelo úmido, massageie e seque com o secador. Ele já veio para mim com esta cola cheia de pelos aqui. Eu acho que ele é cruelty free, porque tem o símbolo ali do coelhinho, embora isto não esteja escrito explicitamente. Mas eu acho que aquele símbolo do coelhinho quer dizer que é cruelty free. Então, antes de mais nada, a tradicional voltinha, em que eu mostro o estado do meu cabelo antes de utilizar o produto. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é dia 9 de março e eu estava editando o vídeo que eu gravei sobre este produto entre os dias 6 e 7 de fevereiro E eu gravo todos os vídeos do canal em blocos Eu faço várias pequenas gravações e depois eu junto tudo Porque para mim fica mais fácil editar os erros dessa maneira Do que se eu gravasse do início ao fim e tivesse que ficar picotando o vídeo no meio E às vezes acontece de eu acabar excluindo algum pedaço que não deveria ser excluído Para quem não sabe eu gravo com o celular Então para desocupar a memória do celular, todos os pedaços que não são aproveitados Eu coloco para a lixeira e depois eu esvazio a lixeira para poder ter mais memória para gravar E às vezes acontece de eu excluir um pedaço que não era para ter sido excluído E depois que esvazia a lixeira não tem mais como recuperar Então resolvi regravar a finalização do vídeo Ignore meu cabelo, eu estou fazendo uma descoloração Então ele está meio loura, meio laranja Durante esse um mês que se passou eu utilizei o produto mais 3 vezes Eu achei que ele dá um alisamento bonito Porém como eu já mencionei no início do vídeo Eu consigo, na minha opinião, um alisamento mais bonito Utilizando o Balm Selante da Almond Millenar Que custa mais barato Então por esse motivo eu não compraria esse produto de novo Mas de forma alguma achei que é um produto ruim Não, é um produto muito bom, mas achei que não é um bom custo-benefício Porque eu consigo um resultado melhor utilizando um produto mais barato A promessa de força e resistência acredito que foi cumprida sim Porque eu fiz a escova, não houve nenhuma quebra no meu cabelo Então nesse quesito eu concordo Eu só achei que realmente ele não deixa o cabelo com tanto brilho assim O produto está aprovado, ele cumpre o que ele promete O efeito reconstrutor eu acho difícil de avaliar Considerando que em um mês eu utilizei apenas 3 vezes E eu continuo utilizando a máscara reconstrutora da Kerastase E também eventualmente utilizo o finalizador reconstrutor da Ciage Eldora Então eu estou utilizando vários produtos reconstrutores Fica difícil avaliar quem fez o que no meu cabelo No dia da escovação eu realmente não notei grande diferença Assim na qualidade digamos do fio do meu cabelo No antes e depois Realmente o que se nota mais é o alisamento do produto Então eu acredito que ele tenha sim um efeito reconstrutor Eu não sei avaliar o quanto reconstrutor ele é No geral eu achei um bom produto Mas eu não compraria de novo Porque eu consigo melhores resultados com produtos mais baratos Apesar de que eu não paguei tão caro quanto ele costuma custar Porque eu comprei na promoção Então esse foi o vídeo de hoje Até o próximo e tchau